Música Repórter 1520, Francisco José Eu estou aqui com o meu amigo Carlão Motorista, Carlão das Ambulâncias Foi feito um bingo em solidariedade ao Carlão no último sábado, no Bar do Dragão E o Carlão está aqui para falar como é que foi o bingo, qual foi o resultado desse bingo Meu amigo Carlão, forte abraço, Rádio Regional 1520, como é que foi o bingo, meu irmão? Rapaz, o bingo não foi como eu esperava, mas eu agradeço muito a todos os comprasos de cartela, meus amigos Inclusive o meu amigo Adão, que doou o prêmio para mim, é gente muito boa E eu só te agradecer a todos que me ajudaram, de coração mesmo Foram vendidas quantas cartelas, Carlão? Foram vendidas 228 cartelas O ideal seriam quantas? Rapaz, eu tinha feito mil cartelas Mil cartelas, você queria chegar nessa faixa aí, pertinho, uns 500 Pelo menos 500, mas já está de bom tamanho, eu agradeço, qualquer forma eu agradeço Vai dar certo com o que foi apurado? Vai dar certo sim Vai dar pra você dar entrada aí num bom carro de novo Vai, se Deus quiser Tem gente que está nos ouvindo, agora aqui na sua rádio Jornal 1520 Ouvindo o Carlão, falando desse bingo E qual era a finalidade desse bingo? Pra quem não sabe, pra quem não lembra O Carlão, na eleição passada, durante a campanha, teve o seu carro incendiado E por isso, o motivo, a finalidade desse bingo Qual era o modelo do teu carro, Carlão? Era um Palio Cânio, 98 Ele valia mais ou menos 10 mil reais, 10, 500 Ele estava bem conservadinho Está bem conservado e... Como é que aconteceu, Carlão? Como é que foi? Eu estava trabalhando de plantão nesse dia, inclusive Vamos relembrar esse fato aí, que não tinha... Aí o meu vizinho aqui, o Pedro da oficina, ligou 3 horas da manhã, 3 horas da manhã Dizendo que o Carlão estava pegando fogo Aí quando eu cheguei aqui, rapidinho na ambulância Já não dava mais pra pagar Já estava muito alto o fogo E queimou total, repersa total Até as horas derreteram, as horas do carro Nem o ferro vai de perto Nem pro ferro vai de perto Não, nem pro ferro vai de perto Tu é doido, rapaz E tudo foi proposital, né? Foi Algum fanado de polícia maluco, né? Porque creio eu que um... Que um candidato não iria mandar fazer jamais Nem de um lado A, nem B Eu também, eu descarto isso aí, essa possibilidade Com certeza E a mais teria coragem de mandar um correio jornalho seu Aí eu não culpo ninguém Fazer o mal a um adversário É verdade Aí eu não tenho a quem culpar Porque eu não vi, não tenho provas Eu só sei que algum maluco botou fogo nele Exatamente Por causa de político Por causa de fanatismo de vocês Isso, com certeza Quando chegou aqui, ainda estava pegando fogo ainda Não estava muito alto Muito Eu vi em cima do lance Que o Pedro ligou pra vir aqui, meu vizinho Mas não dava pra pagar mais não Mas ele não ouviu alguma coisa? Algum movimento? Alguma bomba? Ele escutou um estudo muito alto Parece que jogaram duas bombas dentro, pelo jeito Sabe? Porque foi uma grande explosão Os vizinhos todos acordados na hora Aí tem alguns malucos aí Que não tem o que falar Que até relevo isso Dizendo que foi eu mesmo que coloquei Que proposta de fogo no meu carro No menor sentido isso aí O carro que eu comprei na época Foi R$11.500 Pagando com o maior sacrifício do mundo Eu ia botar fogo num carro meu Deus me livre Um carro que você tinha um apreço Isso, é verdade Pagando mesmo com o suor mesmo Exatamente Vai fazer um negócio desse? É, mas tem muita gente maluca Não sabe nem o que diz Com certeza esse que fez isso Talvez Não sei Não sei como é o coração Do indivíduo desse Se tem até coração Mas num momento desse Talvez esteja até arrependido Talvez Arrependido de ter cometido um ato desse Com uma pessoa como você Que nunca foi arrumar ninguém Eu creio que não está arrependido não Eu acho É pelo jeito Porque a fez foi de maldade mesmo Mas talvez já tenha pago É Não pagou vai pagar ainda É verdade Tudo que é feito aqui A gente recebe o retorno Com certeza Ou de bom ou de ruim A gente recebe o retorno A lei do retorno É verdade Não falha não Aí Carlão Você como é um cara trabalhador Um funcionário público Que vive com muita dificuldade Como todos nós Sem condição de comprar um outro carro E teve a ideia do bingo Isso Já vai dar para dar uma ajuda boa Se Deus quiser Dá certo Para você voltar a comprar seu carro Isso E você precisa ter um transporte Precisa Precisa sim Tem um carrinho Precisa de fazer uma viagem mais distante É verdade E aí precisa desse carro Com certeza Aí fez o bingo aí com os amigos Pediu a Pesada no momento de crise Né Carlão Todos nós estamos vivendo Mas muita gente te ajudou Mas eu agradeço Todo o coração Todos os que me ajudaram Todo o coração Aliás Todo mundo do Dragão Foi muito bom O Hélio também deu a força Você Isso O Marcos Aurélio Eu agradeço a todos Que me ajudaram Isso é que De coração Aí é que está O resultado De você ser uma pessoa boa De você ser amigo E nessa hora Que você precisa Muita gente Tem o prazer Faz questão de te ajudar É verdade Assim aconteceu Com certeza Só não ajudou mais gente Devido a Nós estamos atravessando Um momento muito difícil Senão muita gente Teria te ajudado Com certeza Mas já está de bom tamanho Está de bom tamanho Vai dar a pena Está satisfeito Estou satisfeito É isso aí E essa atitude do Adão Como é que foi isso? Rapaz Eu estava Atitude louvável Eu estava até no dia Que eu passo a cartela E o prêmio era Mil reais Não é isso? É isso Eu estava aqui em casa Até já dormindo Às 10 horas da noite Aí o doutor Estou citado e ligou Para mim Estava no bar Do moto táxi Calabra Tem um amigo nosso Aqui que quer Com as cartelas Para você vir aqui Aí eu fui lá Ele estava lá Aí comprou 10 cartelas Pagou na hora Aí o teu nome dele Ele falou para mim Falou para mim O prêmio O prêmio se eu ganhar É seu Pode ficar com as cartelas Para você Disse desse jeito Disse Aí aconteceu Deu certo Aí nós ligamos Na mesma hora Para ele mesmo dizer Para as pessoas Para as pessoas Falar besteiras Porque no Ipú É aquele maldoso Exatamente Inclusive eu já soube E o dizer que você Tinha feito enrolar É verdade Exatamente Eu sei como é que são Essas coisas Mas isso aí foi Seu Osório que fez É um cidadão de bem Que faz o bingo Isso Eu nem mesmo Isso Com certeza Que é muito envolvido Em religião É verdade Eu sou sério É Se alguém tiver alguma dúvida Só para as pessoas Conversar com ele Que fez o bingo Fez o bingo É Com certeza Parabéns meu irmão Obrigado Deus te proteja E vamos para frente Com certeza Vamos para frente Com certeza Abraço Tudo de bom meu amigo Valeu meu irmão Repórter 1520 Francisco José E vamos para frente